Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês algumas coisinhas que eu comprei lá no site da Natura Eu comprei no Espaço Teresinha Borges Toda hora eu vou ter que pausar este vídeo porque a casa de material de construção aqui perto de casa faz um barulho danado E eu quero poupar vocês, o ouvido de vocês Enfim, gente, como a janela tá fechada, acredito que não deve incomodar muito vocês, não Mas enfim, eu fiz o pedido pelo site, na verdade eu ia fazer o pedido pela revista Mas eu não sabia quando que eu ia lá em São Gonçalo Eu tava muito ansiosa pra ter esses produtinhos da Natura junto comigo E aí eu decidi comprar no Espaço Teresinha Borges Online Que nada mais é do que o site da Natura O site da Natura dá um espacinho pra Teresinha Borges Que é consultora, né? Ela é revendedora E lá no Espaço Teresinha Borges de Souza vocês conseguem comprar É no site da Natura, quem separa, embala, recebe o pagamento de vocês Manda pelo correio, tudo é a Natura que faz, é a equipe da Natura O barra Espaço Teresinha Borges, por que que tem esse Espaço Teresinha Borges? Porque ela é revendedora e aí ela ganha uma comissão em cima das coisas que vocês compram E aí o que que ela faz? Ela reverte isso, uma parte disso, em cupom de desconto O cupom de maio é maio, basta escrever maio lá, tá? E eu não sei se eu vou postar esse vídeo em maio ou em junho Mas provavelmente o cupom de desconto de junho vai se chamar junho Se não for, eu coloco passando aqui na tela em algum momento o cupom pra vocês, não tem problema Outra coisa que eu ia falar pra vocês é que eu ia fazer o pedido na revista E eu só decidi comprar pelo site pra poder chegar aqui em casa Eu não ter que ir buscar em São Gonçalo porque eu não sabia quando eu ia Porém existe um novo motivo pra comprar online ao invés de comprar pela revista Gente, é mais barato, como assim Natura? Não faz sentido Mas é mais barato comprar pelo site O kit que eu comprei aqui tava mais caro na revista, no site, tava mais barato Tem muita promoção no site, tem muito desconto no site, tem coisas exclusivas do site Tem coisa que na revista não tem, no site tem Então vale muito a pena, sem falar que dá pra vocês colocarem o cupom de desconto Lembrando que a Natura geralmente não aceita cupom de desconto em presentes Tem uma abinha lá escrito presentes, que geralmente são kits e tal Geralmente eles não aceitam cupom de desconto pra esses itens Mas vocês tentem colocar o cupom pra ver se vai Mas enfim, vamos lá Eu já recebi tem um tempinho, só que eu acabei meio que esquecendo dessa caixa Porque eu sempre deixo lá fora, borrifo o álcool Espero o álcool secar, demoro o dia todo até eu trazer pra dentro de casa E eu fui esquecer de gravar Mas enfim, agora eu vou mostrar aqui pra vocês Eu comprei beijo perfeito É beijo do nosso jeito Beijo de humor, gente Beijo de humor É um lançamento da Natura Ó, tá lacradinho Vou abrir agora aqui Pra ver E sentir o cheirinho Ah, o frasco dele é todo leitoso Vermelho Aí é na parte de baixo Mais da metade pra baixo ele começa a ficar num degradê com lilás Que lilás, na verdade, é o líquido dele, ó Porque se você tirar o líquido, você vê que o frasco ele é transparente Lilás é o líquido E aí é transparente da metade pra baixo Com o líquidozinho lilás Vamos borrifar pra ver o que eu acho O borrifador também é vermelhinho Não amei Poxa, Natura Achei que eu fosse amar Ele tem um cheiro bem intenso Bem forte É um perfume marcante Mas ele Eu sinto uma fruta gostosa Que parece que eu vou gostar Mas Tem alguma coisa nele Meio terrosa, sei lá Cheiro meio de terra Misturada Que eu não curti tanto Vamos ver se diz aqui alguma nota Ele tem nota de ameixa Nossa, ameixa Deve ter sido ela que eu senti Essa fruta gostosinha Sândalo Toque cremoso de cacau O cacau eu não cheguei a sentir Será que é o cacau que eu tô sentindo Que tá meio que me incomodando Lembrando que eu senti no ar E borrifado na caixa O certo eu senti na pele É só uma primeira impressão mesmo Pra matar a curiosidade de vocês De como é a fragrância mais ou menos E matar a minha curiosidade também Não foi aquele cheiro que eu senti Falei, uau, que maravilhoso Não, não foi Mas pode ser que na pele tudo mude Tá, gente Mas é isso Ele tem nota de ameixa, sândalo e cacau Acho que são as notas principais Beijo de humor E aí, esse kit beijo de humor Ele vinha com isso aqui, ó Que é esse kit No site Eu acho que tava 20 reais mais barato 10 reais mais barato Mas tava mais barato Ele vem com esse aqui, ó Isso daqui Eles chamam Acho que é de elixir Que tava escrito lá na É um desodorante colônia Ó Mas lá na revista Quando eu fui encomendar Tava tipo escrito elixir Alguma coisa desse tipo Enfim Mais perto Mais amor Mais junto Mais beijo Mais quente Humor mais beijo Ó Vem com essa mini aqui junto Ela tem 25ml Ó Como que ela é Toda lilásinha Ó A parte de trás E gente Coração Mais coração Mais coração Vezes coração Esse aqui Eu achei a fragrância Meio estranha Confesso Ao mesmo tempo Que eu gostei Eu achei Diferente Afinal de contas Eles estão colocando Com certeza Uns ingredientezinhos aí Afrodisíacos e tal Afinal de contas A proposta É fazer com que as pessoas Queiram te beijar Mas eu confesso Que eu senti tabaco Eu gosto muito 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 De cheiro de tabaco Eu já falei pra vocês Que eu não sou a favor Das pessoas fumarem Do cigarro Não sou a favor Porque isso mata E eu não quero ver A morte de ninguém Mas eu Não posso negar Que eu gosto do cheiro Gosto Se não fizesse mal Seria maravilhoso Porque eu gosto do cheiro E eu sinto muito cheiro De pessoa Que acabou de fumar Juro pra vocês Que eu sinto Será que vem dizendo aqui O que que tem Ó Testada pelo Neurociência Esta fragrância Traz uma mistura Surpreendente Provocante De notas amadeiradas De sândalo E ambaradas Com um toque viciante Da ameixa e do cacau Ou seja Também tem ameixa e cacau Mas eu sinto alguma coisa Aqui meio de tabaco Gente Se tem Não sei Eu sei que eu sinto bastante Ó Achei uma gracinha Pra ficar ali Da minha Da minha coleção de miniatura Então Eu comprei também O beijo de humor Né Masculino Ainda não abri Vou abrir aqui agora E gente Não sei se vocês viram Mas você comprando O beijo de humor feminino Você ganhava Essa mini Tá Ó Os dois vieram juntos E você comprando Beijo de humor masculino Você ganhava também Essa mini Então eu tô com duas dessa Não estou mais Porque eu acabei de separar Pra dar de presente Pra um amigo meu Porque eu não tenho necessidade De ter duas Tá porque eu nem vou usar Eu vou deixar guardado Então eu achei que ele fosse gostar Ele realmente ficou todo bobo Então uma mini dessa aqui Ó Na verdade eu fiquei com duas Aí uma eu dei pra meu amigo Fiquei com uma só Ó Beijo de humor masculino Ele também Ele é meio vinho Né Leitoso E na parte de baixo dele Vai ficando transparente Com o líquido Meio lilás Só que um pouquinho mais escuro Puxando meio que pro azulado Tá vendo Diferente do beijo de humor feminino Ó Aí vem com o desenho De um beijo na frente Que engraçado Enfim Aí quem compra o kit Fica com dois desse Entendeu Porque vem essa mini Junto com o masculino E junto com o feminino Aí eu não senti necessidade De ficar com os dois Vamos Vamos ver aqui O cheiro desse aqui Masculino Cara O masculino É muito mais gostoso Muito mais gostoso O masculino Na minha opinião Tem cheiro de frutas cítricas Só que não é só isso Sabe Mas Dá pra você usar Acho que tranquilamente No calor Tranquilamente Apesar dele não ser Tipo Dote a Gabana Light Blue Sabe Não é esse tipo de fresco Mas as notas cítricas Que eu mais senti assim agora Dá a sensação De que dá pra usar No dia a dia Tranquilamente Embora Tenha que usar na pele Pra testar Direitinho Dá pra perceber Que não são só notas cítricas Dá pra perceber O pouco que caiu Aqui na minha mão Enfim Mistura inusitada E apaixonante De especiarias quentes Tá vendo Na pele Com certeza Depois ele vai ficando Um pouco mais quente Com notas viciantes De ameixa E o toque cremoso Do cacau Caramba Também tem ameixa e cacau Igual o outro Cacau nesse aqui Eu confesso que Eu acho que o que eu senti No feminino Que eu não curti muito Foi o cacau Eu acho Mas nesse aqui Eu não senti nada Que me incomodasse Pelo contrário E eu senti Uma coisa meio cítrica Talvez a Uma coisa meio azedinha Talvez a ameixa Esteja mais evidente No masculino E eu acho também Obviamente Que não são só essas notas Tem muito mais Talvez depois a gente Veja aí Todas as notas certinhas Mas a Natura Põe aqui só o principal Na verdade Eu achava que a Natura Nunca deveria divulgar Porque Algumas fragrâncias Da Natura São maravilhosas E as pessoas Poderiam copiar Mas enfim Esses dois aqui Também comprei Aí eu adquiri também Gente Química de humor Química de humor Eu tenho Só que eu comprei As minis Que eles trouxeram Vocês sabem Que eu coleciono Miniatura Então eu comprei Química de humor Miniatura Feminino E comprei Química de humor Miniatura Masculino Vem na caixinha A caixinha Eu sempre descarto Vocês sabem Mas pra vocês verem A caixinha Essa é a caixinha Do química de humor Aí no feminino Vem escrito Fórmula secreta Amor E humor Na mistura certa E no masculino Vem escrito A mesma coisa E ó Aí eu Agora tem as miniaturas Deles também Eu gosto muito De miniatura Miniatura importada É muito fácil De a gente encontrar São caríssimas Mas a gente encontra Só que nacionais É bem raro Então quando eu vejo Eu compro Eu comprei Esse aqui Gente Esse body splash De tâmara De tâmara e canela Muito bom Deve ser pro frio Coisa com canela Né Natura A canela Pra quem não gosta De canela Não é super evidente Não é Talvez na pele Fique Eu vou testar na pele Obviamente Mas Sabe Eu borrifei Esperando sentir Bum De canela Mas não Não é Eu não conheço Esse cheiro De tâmara Encantadora Envolvente Com notas amadeiradas Muita gente vai se assustar Quando lê isso Né Notas amadeiradas E tal Não gosto Mas gente Confesso que assim É bem gostoso Não é só isso não Tem cheiro assim Mais de fruta Na verdade Do que da canela Eu tô esperando A canela Até agora Na verdade Se eu borrifar na pele Capaz Né Porque a gente tem que Experimentar na pele Ele vai O perfume vai se transformando E tal Vai assentando na pele E a gente consegue Analisar melhor Óbvio né gente Não é no ar Que se analisa perfume Mas eu não sou perfumista Então faço aqui Uma brincadeira Enfim Recebidos Comprinhas E mostrando as primeiras impressões Essas comprinhas aqui Eu fiz Como faço Nas outras mesmo De sentir Pra matar um pouquinho Da minha curiosidade também Que eu tô muito ansiosa Pra sentir E se eu for borrifar tudo na pele Vai fazer uma mistureba Aqui na minha pele Mas aqui tá dizendo Que tem notas De cereja negra Framboesa E pimenta Elas marcam a saída E são envolvidas Por uma combinação única Da tâmara Tá vendo A saída É cereja Framboesa E a pimenta Que foi o que eu senti agora Que eu falei Não senti canela Foi porque eu senti Só as notas de saída Que é quando a gente borrifa Assim Depois que assenta na pele A gente vai sentindo As outras coisas Outras notas de corpo Enfim Depois vem Tâmara Com o toque quente Da canela Ou seja Ele aparece depois O fundo confortável Traz cremosidade Pela presença De sândalo e baunilha Olha Ainda tem baunilha Essa mistura Traz sensação De bem estar Eu vou testar Com certeza Depois eu vou começar A fazer mais vídeos Dessas fragrâncias Pra vocês Dos body splashes E tem mais coisas Me mandaram Amostrinha do essencial Três amostrinhas E eu comprei Gente Não Eu não estou grávida Eu casei agora em março As coisas Amém Então vamos lá Eu comprei Mamãe bebê Eu tenho mamãe bebê Só que eu tenho Mamãe bebê pequenininho Não sei se vocês lembram Aí eu tinha comprado O mamãe bebê Na versão grande Eu acho que eu deixei Lá na casa dos meus pais Tenho quase certeza Mas enfim Eu comprei esse aqui Porque era um kit Por isso que eu comprei Os três Mas é Mamãe Eu acho que são Três fragrâncias Sim São três fragrâncias Mamãe bebê Tradicional Estava na promoção Gente Não posso ver nada Escrito promoção Mamãe bebê tradicional Eu vou abrir Pra mostrar pra vocês Mamãe bebê tradicional Ai Coisa mais linda Eu amo mamãe bebê Gente Amo Estava na promoção Os três juntos Não estava na promoção Separado não Ai Que delícia Cheirinho de bebê Acho que a caixinha Eles mudaram Tá tão bonitinha Tem tipo Marquinhas de pezinhos De De bebê Impressão digital Enfim Aí tá dizendo Que é uma água de colônia Sem álcool E eu comprei Esse aqui também Que na verdade Eu já tinha comprado Recentemente Mas como ele fazia Parte do kit Eu quis comprar Achei que era vantajoso O de flor de laranjeira Eu tenho aqui Já o de flor de laranjeira Inclusive eu uso Bastante pra dormir E eu tenho também O mamãe bebê É tradicional Só que eu acho que eu deixei Na casa dos meus pais Eu comprei repetido Mesmo porque eu quis Comprar Tá gente Ó Eu achei vantajoso O preço do kit Esse aqui Esse aqui é o de flor de laranjeira Que Gente Ele é muito gostoso Sério Esse aqui Eu até comentei Assim com vocês Gente Eu não sabia Que existia o de flor de laranjeira Eu não sabia Eu não sabia Quando eu senti o cheiro Que eu comprei Eu falei Ah sabia sim Porque na mesma hora Me deu uma nostalgia Me levou lá pro passado Eu já usei essa fragrância E Por último Esse aqui Que esse aqui eu não tenho É o único que eu não tenho Que é o Fragrância relaxante Esse aqui eu vou experimentar agora Junto com vocês Da embalagem lilás Todos eles são sem álcool Esse aqui é fragrância relaxante Gente Posso ver essa palavra não? Que aí eu não tenho como não comprar Ai que delícia Que delícia Muita gente acha que cheiro de bebê É só cheiro de mamãe bebê Ficou meio que Tá achado assim Ah qualquer perfuminho de bebê Tem cheiro de mamãe bebê da Natura Mas a própria Natura Tá mostrando que não tem Só esse cheiro de mamãe bebê Quando a gente quer se referir A cheiro de criança Tem aquele cheirinho De shampoo de criança Que me remete A cheiro de criança Tomando banho Sabonete de criança Tem o cheirinho Da mamãe bebê mesmo Tem os lenços Umedecidos da Natura Que eu uso Pra tirar maquiagem E tal Que ele também tem um cheirinho Muito gostosinho De criança De bebê Então gente Bebê não tem cheiro Só de mamãe bebê É tradicional Tem cheiro de Outros mamães bebês também Enfim Ó E eu comprei os três E eu acho que foi isso Aqui tem umas caixinhas Né Caixinha e tal Pra eu colocar Ó Os kits Porque os kits Sempre vêm nessas caixinhas Bonitinhas Mas como não era pra presente Era pra mim mesmo Eu nem vou usar Vou deixar aqui guardado Ou vou dar Essas caixinhas Pra alguém Então essas foram As comprinhas Que eu fiz na Natura Espero que vocês tenham gostado Dá um pulinho lá No Espaço Terezinha Borges Porque vale muito a pena Comprar no Espaço Terezinha Borges Gente Muito a pena mesmo Geralmente as coisas São muito mais baratas Lá do que na revista Você vai comprar na revista Depois você vai olhar no site Vai ficar arrependida De não ter comprado no site Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Dá um joinha E se inscrevam no canal Até o próximo vídeo Tchau, tchau